Eu já vou pegando a xícara do armazém paraíba, tomando aquele golo que hoje foi corrido, não deu pra tomar café direito não, só um golinho Uma delícia, porque deixa eu ir pra cá, saudão, saudão dos pais, é a onda do armazém paraíba, não comprou o presente do pai não, vai lá, asalveita Menino, essa foi surpresa pra mim, eu juro que foi uma surpresa pra mim Começar a segunda morgada não dá né, tem que começar a segunda animado, então vamos lá, semana começando, ontem foi o dia dos pais Então muita gente aproveitando aí, mas deixa eu te contar que teve filho que não comprou o presente do papai Não acredito, mas dá tempo que o armazém paraíba providenciou até isso Isso, saudão do dia dos pais no armazém paraíba hoje e amanhã, então eu trouxe aqui duas opções de presente aí pra o seu papai aproveitar Vou começar logo falando dessa caixa aqui que eu trouxe, certo, da marca Sem Toshiba, bluetooth, entrada USB, esse aqui é, olha o jogo de luz Lindo, 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 pra o papai fazer aquela festa, calma, sem aglomeração tá, mas dá pra ele curtir sozinho Olha só, 469 reais ou 12 parcelinhas de 46,90, você leva essa super caixa Ai não quer essa caixa grande, quer uma caixa menorzinha, tem aqui também Tem também, viu, da marca TCL, certo, ele tem bluetooth, ele é a prova d'água também, então é perfeito e tá com o precinho especial hoje Olha, Joses, por apenas 159 reais ou parcelinhas de 15,90 Eita, tá mostrando o preço, tem uma novidade aqui, ó Gente, deixa eu dizer a vocês Eu acabei esquecendo de um detalhe Vem praga, vem praga, bem rapidinho Eu acabei esquecendo de um detalhe sem bolo hoje, sexta-feira foi o aniversário de um mês do Tambaú da Gente Manhã Eu esqueci do aniversário, mas o ateliê do bolo vicia, meu amigo Lucivaldo, fez questão de mandar pra gente um bolo hoje Personalizado, viu, Magão, você quer bolo? Eu quero, mas... Bota o som aí, vou aproveitar o armazém do Paraíba aqui, ó Bota a caixa de som aí, tem canequinha da Jace e tem bolo hoje, porque é o mês de Tambaú da Gente Manhã Ó, chega pra, vem, pode vir, vem Bom dia E assim a gente vai ficando, viu, ó Beijo, seja bolo corajoso, porque foi o senhor que te ordenou Até amanhã, se você quiser Termina aqui desse jeito, dia de festa Ó, ateliê bolo vicia, obrigada Minha equipe, vocês são show